Nem o CDS, nem o CDS Nove segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa Mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina Me fascina com teu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa, quando estou com você As horas irão um minuto, não consigo entender O que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa, quando estou com você As horas irão um minuto, não consigo entender O que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por dor da vida Cada segundo que se passa Mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina Me fascina com teu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu estou em suas mãos O tempo passa depressa, quando estou com você As horas irão um minuto, não consigo entender O que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa, quando estou com você O tempo passa depressa, quando estou com você As horas irão um minuto, não consigo entender O que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor Eu vou te fazer feliz por dor da vida Você tá acostumado com a sua vida antiga Sofá, bebida Não sai de casa cedo e chega Mais cedo ainda Com essa cara limpa Eu tô cansada de falar Não quero mais perfume Esses presentes bregas não me iludem Não quero mais sentir saudade Que amor pela metade Eu quero uma pessoa de verdade Meu coração não é cabaré Aí é foda, né? Cê vem fazer amor e mete o pé Meu coração não é cabaré Sabe o que é É que moleque não combina com mulher Meu coração não é cabaré Meu coração não é cabaré Amor no fim Eu tô cansada de falar Não quero mais perfume Esses presentes bregas não me iludem Não quero mais sentir saudade Que amor pela metade Eu quero uma pessoa de verdade Meu coração não é cabaré Aí é foda, né? Cê vem fazer amor e mete o pé Meu coração não é cabaré Sabe o que é É que moleque não combina com mulher Meu coração não é cabaré É que moleque não combina com mulher Meu coração não é cabaré Já me almeia Tua rainha do brega Tua rainha do brega Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém Com ninguém mais pode acontecer A paixão assim ninguém viu Na história nunca existir Uma circunia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar Eu só queria dizer Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais Do que as somas das gotas do mar Como escrever no papel Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que as somas das gotas do mar Como escrever no papel Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma circunia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que as somas das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que as somas das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar 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 Nosso amor foi tão Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Neon Jale Almeida Jale Almeida Jale Almeida Muno C.10 Muno C.10 Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São lembranças, vídeos, tapes e pastais É declaração na capa de um CP E essa música que eu canto Pisa os prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração De amor Aonde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio, da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Aonde você estiver Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Essa é a das antigas bebês A sua rainha do breve Sempre quando chega a noite Estrelas vem iluminar E me fazem sonhar Imaginar você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrela Por favor Escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Sua música Record Mundo C10 Mundo C10 Sempre quando chega a noite Estrelas Vêm iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela Minha estrela não se esconda Pois sei que Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Virar constelação Virar constelação No seu coração No seu coração Estrela Por favor Escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer É Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Já meu medo Já meu medo Eu não posso viver Sem te amar Sem sentir O teu corpo O teu corpo Colante Ao meu Quero tocar Seu rosto Ter você Só pra mim E não só Uma noite Pra chorar Sem te Te dou a minha vida Mas dê lá O que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não importa Não importa Tocá-lo Se não for Pra ficar Pra sempre Do meu lado E viver A te amar Não me diz Que esse sonho Acabou Só me diz Que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais O coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder E me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso Viver Sem te amar Sem sentir O teu corpo Colar De um anel Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não sou uma noite Pra chorar Sem te Te dou a minha vida Mas dê lá o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não importa Não importa Tocá-lo Se não for Pra ficar Pra sempre Do meu lado E viver A te amar Não me diz Não me diz Que esse sonho Acabou Só me diz Que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais É o coração Que necessita Esse teu amor Esse teu poder E me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu quero seu amor Quero seu amor Te dou a minha vida Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor Essas lágrimas reais O coração Que necessita Esse teu amor Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero seu amor Te dou a minha vida Meu coração Que necessita Esse teu amor Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu quero seu amor Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você Um riso que radia o mundo e que me faz viver Eu, eu, eu não aguento mais essa saudade Essa solidão que me invade e me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se errando quem se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Me ver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, fui preciso Seu segredo roubou O meu sorriso Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Nem o C10 Nem o C10 Eu tava de boa na minha Não queria mais ninguém Até você chegar Era só uma noite Mas eu não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Você me faz tão bem Só quero você É assim na cama Se não fizesse gostoso Se não fizesse as parada Que me faz Querer de novo Querer de novo Querer de novo Mas eu Não quero mais ninguém Só quero você Só quero você Nenê Nenê Você me faz tão bem Só quero você Nenê Você me faz tão bem Só quero você Nenê Já me almeia Sou a rainha do brega Ramon Beach Estava satisfeito Só em ser teu amigo Mas o que será Que aconteceu comigo Onde foi que eu errei Às vezes me pergunto Se eu não entendi errado Grande amizade Como estar apaixonado Se for só isso Logo vai passar Mas quando toca o telefone Será você O que estiver fazendo Paro de fazer E se fica muito tempo Sem me ligar Arranjo uma desculpa Pra te procurar E por mais Eu não consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça Eu só vivo acordado A sonhar Imaginar Nós dois Às vezes penso Ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será? Eu já pedi tanto Em oração Que as portas Do seu coração Se abrisse Pelo de conquistar Mas que seja feita A vontade de Deus Se ele quiser Então Não importa Quando, onde, como Eu vou Ter seu coração Nem o C10 Nem o C10 Sua rainha do brega Jarlene Almeida Faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos Engula seco o suor E quando outro apaixonado Quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado É bobo Sorriso seu Eu me derreto todo Ouça o chão E seu olhar Sua fala massa Me fez delirar Mas quanta coisa aconteceu E foi dita Qualquer mínimo Detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que por mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado A sonhar Imagina Nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Eu já pedi tanto em oração Nas portas do seu coração Se a príncipe eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa como, onde, como eu vou Ter seu coração Simbora Pago Rolim Sua música recorde Respeito o brega A sua rainha do velho Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Porque parece que na hora Eu não vou aguentar Se eu sempre tive força E nunca parei de lutar Como num filme, num final Tudo vai dar certo Quem foi que disse Que pra tá junto Precisa tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez que te amo Já me aumenta O tempo que passamos Juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra que falar que namorar É perder tempo Eu digo Há muito tempo eu não cresci E o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede Sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo Para quando estou ao seu lado A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Para e faça um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pra sua rainha no brega Amor no fim Tchau 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 Nem os CDs Nem os CDs Tchau Nem os CDs Nem os CDs Nem os CDs Tchau 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 Tchau